Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui tem um intuito aí, vamos ver se ajuda aí um problema ou auxilia na questão da dúvida de um amigo que a dúvida seria a seguinte, ele disse que ele está tentando desenhar o braço de uma guitarra, ele comentou no outro vídeo que eu estava falando a respeito de fazer perfil curva e tal, e parece que os dois lados estão ficando retos, eu não sei bem, não entendi bem ao certo como ele está fazendo, mas eu vou mostrar aqui como eu faria, mas vale lembrar sempre o seguinte, o Aspire oferece sim algumas opções de você trabalhar com essa questão de modelagem para depois trabalhar num relevo 3D e tudo mais, só que é um pouco mais limitado, às vezes um programa que já desenha o 3D e tal, depois você só importa para cá, facilita muito o serviço, mas eu vou mostrar como eu faria aqui, então aqui tem um bracinho de guitarra só para exemplificar mesmo, eu importei uma imagem, vetorizei, peguei aqui e vamos mostrar como eu faria, então o que você tem que fazer porque não dá para trabalhar, digamos assim, ou talvez dê, eu não sei como faria assim, mas veja bem, você precisa ter vários segmentos, já que digamos assim, você vai ter partes curvas e partes retas, então vamos supor que a parte curva do braço eu quero até aqui, o que você faz? você vai fazer até aqui, cria uma cópia, ctrl c, ctrl v, aí você vai deixar aqui essa figura apenas com esse segmento que vai daqui até aqui, como você pode fazer isso? pega aqui uma, traça uma reta aqui, ó aqui é só para ver se dá uma ajuda aí, não estou caprichando nem nada, traça uma reta aqui também, se a linha estiver atrapalhando, você pode clicar aqui e tirar a linha, vem com a ferramenta aqui com a tesourinha, ferramenta de trimar, corta aqui e corta aqui, então aqui eu já vou ter o segmento exatamente aqui acompanhando essas medidas, do que eu quero que seja a parte arredondada, então eu faria o seguinte, pegaria aqui, volto ela para o lugar, vou posicionar aqui em cima, e agora eu vou utilizar a opção de modelar, deixa eu ver se está um pouquinho para cima aqui, aqui mais para baixo, aqui, e agora eu vou na opção modelar, vou vir aqui, a opção que eu vou utilizar é varrimento por duas guias, daí nessa hora aqui, você já precisa ter feito aqui, ó, definir o nível desse arredondamento, como que vai ser e tal, criando um arco, então se é arredondado, vai ser um arco, eu vou criar o arco aqui, ó, aí você tem que ter noção do que seria aqui, vamos supor que, vamos medir aqui só para ver certinho quanto que tem, nesse exemplo, tá, não estou trabalhando com medidas exatas, se você vai fazer uma coisa, você tem que trabalhar ali com as medidas exatas, mas o que você tem que fazer, é conferir, por exemplo, vamos saber quanto que tem daqui até aqui, tem 68, tá, vamos colocar, vamos considerar 68, vou desenhar aqui um 68 para ser a minha referência, ó, se não der para desenhar bem exato aqui, você vem aqui e puxa aqui, ó, 68, e você precisa definir qual é a altura desse arredondamento, se você tiver a informação do ângulo, também serve, mas vamos supor que o arredondamento de um lado até o outro, se você olhasse o perfil dele assim, ele tivesse uma altura de 1,5 cm, então a gente vai deixar aqui, ó, com 1,5, 1,5, opa, 1,5, 1,5 não, 15 milímetros, tá, eu falei 1,5 seria 1,5 cm, então aqui precisa trabalhar em milímetros, agora aqui, é, você vai vir na ferramenta arco, clica aqui num ponto, clica no outro, e você vai subir o arco aqui, então aqui é para ter uma referência mais prática, mas perceba que aqui, ó, fico olhando aqui em definir a altura, ele também me dá uma informação da altura dessa inclinação, tem o raio e tudo mais, mas aqui assim fica bem exato, ó, tá vendo? Então, eu já tenho o arco do perfil de arredondamento, então esse perfil agora, eu vou aplicar naquela, naquela guia que a gente criou ali, naquelas duas referências. Aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu... Tá, como o outro está por baixo ali, você pode tentar movimentar para o lado e depois voltar, Ah, mas acontece que dependendo do zoom, às vezes vai mudar. Eu vou mover isso daqui para uma nova camada. É... Deixa eu criar aqui, ó. Criar uma nova camada. Deixa a camada 2 mesmo. Camada 2. E eu vou mover isso daqui para a camada 2. Mover para a camada 2. Só que agora aqui, o que a gente está visualizando é a camada 2. O que a gente quer ali, é o que está na camada 1. Vamos vir aqui. Tá vendo? Você pode apagar o que está na camada 2, para tirar a referência. Vou selecionar isso daqui. Nesse caso, a gente vai trabalhar no varrimento por duas guias. Eu vou vir aqui, ó. Modelar. Varrimento por duas guias. E usar seleção. Sempre que for varrimento por duas guias, tem que ter duas peças selecionadas. E, a partir do momento que você selecionou e está tudo certinho essa primeira etapa, olha do lado do mouse, está aparecendo uma coisinha ali, tá? É que está ali, está dizendo qual que é o perfil, qual que é o perfil que você vai usar. E clica no arredondadinho aqui. Poderia já ter tirado o quadrado. Selecionei. E dou um aplicar. E vamos ver o resultado aqui. Tá vendo? Então, eu já tenho um perfil curvo aqui. Que começa onde eu determinei e termina onde eu determinei. Ok? Aqui tem uma outra opção, ó. Se você quiser... Mas, enfim. Ali a gente já está utilizando a medida exata, mas você pode escalar aqui, ó. Para deixar um arredondadinho aqui da maneira que você quiser, ó. Seguindo o perfil que você colocou, eu estou dizendo 5 milímetros. Vou mudar 10 aqui, ó. Deixa eu aproximar a imagem aqui. Escalar até a altura exata. Tá vendo como já ficou? Mas ali a gente já utilizou aquela referência exata que vai chegar no que seria a mesma coisa que isso daqui, ó. Tá vendo? Aí, nessas situações, a gente tem que trabalhar como eu estou mostrando. A gente tem que segmentar as partes. Agora, se eu quisesse fazer essa partezinha aqui e ela fosse simplesmente quadradinha. Daí, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar daquela maneira que eu fiz cortando, deixando só aqui, que seria a ponta aqui. Ah, não sei se tem um nome específico, mas a frente aqui, a ponta da guitarra. E aqui utilizaria o perfil plano. Vamos fazer isso? Já começou a brincadeira, vamos continuar. Ctrl-C, Ctrl-V. Só um movimento para o lado aqui, para não sair do nivelamento. E eu vou cortar aqui, aquele mesmo esquema. Faz uma retinha aqui. Faz uma outra concordando aqui com a linha. Opa, nesse daqui só precisa ir em cima. Pegar a tesoura, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. E o que sobrou aqui foi só a ponta. Óbvio que a ponta, isso daqui está, nessa imagem está representando aqueles... As pecinhas ali que faz o... Esticar as cordas e tal. Mas enfim, agora a gente vai voltar ele aqui para o lugar dele. Voltar para o lugar dele. E vai utilizar a opção modelar, mas vamos supor que essa parte aqui, ela é plana. Então aqui a gente só vem em perfil plano e define aqui, ó. 15. Só que daí eu já vou mostrar isso daqui. Está vendo que ele pegou uma camadinha do outro material aqui, ó. Uma camadinha do material, mas não é isso que a gente quer. O que a gente pode fazer? A gente pode fundir com a camada mais alta. Então em vez de selecionar essa opção aqui, ó. Isso só aconteceu também, porque assim, ó. Está vendo? Eu peguei de fato uma parte da outra. Não sei por que eu cortei a linha ali no lugar certo. Mas se eu tivesse cortado em cima aqui, não estaria pegando. Mas se for o caso, o que você pode fazer, ó. Aqui tem essa opção, ó. Que ela funde os pontos mais altos. Então ela vai manter o ponto mais alto. Eu vou selecionar aqui, ó. Está vendo? Então ficou arredondado com quadrado. Só que vamos supor que vai trabalhar de um lado só. E eu quero que aqui embaixo desse perfil arredondado, ele tenha também esses 15 que tem aqui. Como se fosse reto, mas atrás do braço é, digamos assim, é quadrado normal. Do lado da frente é quadrado e atrás é arredondado. Então o que a gente pode fazer aqui? Se bem, se bem, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer, mas agora na mente já veio outra ideia. Mas aquele primeiro perfil que a gente pegou aqui, ó. Deixa eu só tirar ele da frente aqui. Esse daqui, ele é um perfil que ele está aberto. Então eu não consigo, tipo, subir ele. Só, tipo, elevar para deixar reto. Mas o que eu posso fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Join Close Vetor com uma reta. Seria o mesmo também. Seria o mesmo também. Se eu pegasse a ferramenta aqui de linha. E emendar um lado no outro. Só que eu vou fazer assim que é mais prático para fechar, ó. Selecionei as duas retas. Elas são duas paralelas. Elas não estão fechadas. Vou vir aqui, ó. Join Close Vetor com uma reta. Ela fechou aqui em cima. Agora eu vou fazer de novo, porque ela sempre vai fechando de dois em dois pontos. Ou melhor, ela une um ponto no outro. De novo, ó. Join Close Vetor com uma reta. E confere. Às vezes, precisa fazer a terceira vez. Aqui, quando já não aparece, significa que já é um vetor fechado. Volto em modelar. E vou aplicar aqui, ó. Vamos deixar agora no 3D. Só para mostrar. A mesma elevação que a gente aplicou nessa peça. Então, embaixo dessa peça, vai ter a parte plana, reta. Que vai ser da mesma altura aqui, ó. Ficou ali na hora que eu aplicar agora. Então, ela vai elevar o que estiver embaixo. Aconteceu aquela mesma coisa aqui, ó. Tá? Aconteceu aquela mesma coisa. Ah, subiu um pedacinho aqui também. Então, vamos fundir a lista aqui, ó. Só que, aqui não deu certo. Pelo seguinte. Ele está fundindo com a peça que tem anterior. Então, a gente precisa resolver esse problema. De fato, é por aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixou aqui reta. Vamos deixar assim. Aplicar e fechar. Eu vou vir no componente, aquele anterior que a gente criou. E eu posso subir ele em cima desse. Subir ele em cima desse. Está dizendo aqui, ó. Altura da base. O que significa? Quando a gente criou. Vamos imaginar que a parte que ele está tocando isso daqui. Esse cinza aqui. É, digamos assim, a base. Como eu criei de novo essa outra peça aqui. E pedir para fundir. Mas só que deu um defeitinho. E a gente precisa corrigir. Essa peça é da mesma altura do que aquela outra. Então, elas estão fundidas. Na verdade, ela está aqui dentro. Eu posso vir aqui. E elevar a 15 centímetros. Está vendo que ela subiu para cima agora aqui, ó. Subiu para cima. E também resolveria o problema. Então, eu teria já essa peça aqui. Se a gente fosse usinar isso. Vamos só simular aqui. Aí entra a questão de escolha de fresa. Eu estou fazendo uma coisa bem grosseira, tá? Não se apegue tanto aos detalhes. E aqui também estou partindo para o que seria diretamente o acabamento. Então, está aqui, ó. Sempre mencionando o seguinte. Para quem não se atenta a isso. Quando você vai fazer uma usinagem 3D e tal. É, aqui, ó. Está vendo que tem esse bloquinho marrom aqui? Esse marromzinho mais claro aqui. Representa o modelo. O que a gente desenhou. Esse marromzinho de baixo. Marromzinho mais escuro. Representa o material. O que significa isso? E como você pode usar isso? Vamos supor que... O material que você vai usinar. Você também... Você não quer, tipo assim... Que... Exista a possibilidade... Da superfície daquele material ficar exposta. Porque, às vezes, é uma peça que tem perfeição. Você quer... É... Usinar a peça de dentro do material. Então, se você der uma folga acima do material. O que acontece? Perceba. Eu fico olhando aqui nesse marromzinho clarinho. Ele vai descer o modelo. Isso também implica na questão de que a fresa vai trabalhar um pouco mais. Mas vamos supor que eu vou tirar... Colocar aqui uma folguinha de 2 milímetros. Você está vendo aqui, ó. Só para quê? Para que o material remova uma casquinha ali de cima do material. Ou melhor, a fresa remova uma casquinha por cima do material. Então, aqui está tudo certo. Vamos colocar aqui para... Usinar o modelo. E vamos colocar aqui. Lembrando, tá? Eu estou indo direto para o acabamento. Às vezes, precisa fazer o processo de desbaste para depois o acabamento. Vou colocar... Vou simular que a fresa teria 1 milímetro aqui para apresentar o melhor resultado possível. Tá ok? E vamos simular. Tá vendo? Então, ele está aqui dentro do material. Eu só vou mencionar aqui, na questão até que eu falei que me veio uma outra ideia à cabeça, que daria para ter feito assim, logo de cara. É que... Enfim, é uma situação que ainda eu não fiz. Eu estou fazendo isso daqui, simulando como eu faria. Mas lembra que no primeiro momento aqui, ó... A gente já tem aquele molde de... Deixa eu ligar ele de novo aqui. A gente já tem esse molde inteiriço aqui, ó. Eu nem me atentei a isso nessa hora. Mas eu poderia vir logo de cara aqui, ó... Logo de cara, entrar no modelar aqui, ó... E aplicar esses 15 nele. Vamos apagar tudo que tem aqui primeiro? Só para... Não misturar a simulação. Eu começaria por aqui, fazendo 15. 15, ó... Aplicar. E eu já teria aquele bracinho uniforme ali. Eu nem me atentei a isso na hora. E depois a gente utiliza... Só aquele vetor... Aquele vetor, esse daqui, ó... Só que nesse momento aqui, ele está fechado. Lembra que eu fechei para fazer da maneira como eu fiz. Para fazer assim, dessa maneira mais fácil... A gente vai ter que abrir ele de novo aqui. Deixa eu abrir ele só para separar... É... As duas linhas. Também tem aqui, ó... Modo de edição de nós, se você quiser. Só que aqui, às vezes, ele acaba... Cortar vetor... Aí, às vezes, ele meio que buga, mas... Vamos fazer da maneira normal. Deveria dar. Às vezes dá, e às vezes não dá. Fazer da maneira que a gente fez aquela vez. Vamos fazer aqui. Estou pegando bem a quininha aqui, ó... Tá, então... Dessa maneira mais simples, dispensaria esse passo aqui que a gente fez. Pega esse daqui agora. Vamos ligar de novo ele aqui só para ficar de referência. Vou arrastar ele aqui. E finalmente viríamos aqui em modelar. Opa, esse daqui não. Varrimento por duas guias. De novo, ligou aqui, vamos desligar. Selecionei as duas guias, usar seleção. Seleciono o perfil e... Não deu certo, alguma coisa deu errada. Não sei por que, mas... Tem um erro aqui. É isso que eu falo, às vezes, alguma coisa deu errada. Apesar de que, ó, aí ficaria um braço bem, bem, muito louco. Ele deve ter entendido que tem, parece que aqui tem uma... Uma emenda, tá estranho ali. Reiniciar. Ah, tá. É isso daqui, ó. Tá vendo aqui essas setinhas, ó. Um tá indo para essa direção e um tá indo para essa direção. Então, ele tá cruzando a informação que a gente tá passando. Entenderam? Pode ver que ficou cruzado nessa simulação que a gente fez. É porque tá uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Se você quiser aqui, ó. Nesse caso, como é duas guias abertas, qualquer lado você inverter vai funcionar. Tá vendo? Agora os dois estão no mesmo sentido. Agora vai dar certo. Ok? Então, são coisas que acontecem. Então, você teria isso, ó. Como resultado. Daí aqui, ficaria bem quadradinho. Aí, tipo, vai da questão de se quer fazer um acabamento manual. Ou se você quer tentar intervir com o programa. Fazendo algum desbaste aqui e tal. Uma quedinha e tudo mais. Tá ok? Mas aqui, eu acho que seria interessante, por exemplo. Se você quiser intervir com o programa. O que você poderia fazer? Você já recua um pouco o bracinho para trás aqui. Um pouquinho o bracinho para trás. E você faz a mesma coisa que a gente fez. Trabalhar com segmentação. Então, nesse segmentinho pequeno que ficar aqui. Você faz uma outra curvinha. Tá ok? Mas, basicamente é isso. O assunto é bem complexo. Eu nunca fiz, mas mostrei aqui que é possível. Mencionando novamente que, às vezes, aqui é meio limitado. O grande problema aqui. É que, às vezes, por desenhar aqui. Quando você gera o percurso aqui. Tá vendo? Aqui ainda trabalhou de forma adequada. Mas, se você observar alguma coisa diferente e tal. Muitas elevações de fresa e tal. A máquina vai trabalhar de um jeito meio, digamos assim, ineficiente. Vai fazer, mas vai fazer ineficiente. Aqui no 3D, também observa bastante. Dependendo dos recursos que você utiliza. Se ele gerou uma peça sólida. Aqui foi uma peça simples. Ela está meio que bem sólida. Eu digo que, às vezes, fica umas pontinhas assim. Tudo, quando você costuma fundir. Colocar uma peça em cima com a outra. Se ficar um monte de pontinhas assim. Isso, com certeza, vai fazer a máquina trabalhar de uma maneira ineficiente. Ela fica subindo e descendo. Subindo e descendo. Vai fazer o serviço, mas vai demorar muito mais do que deveria. Tá ok? Lembrando. Para processos 3D. Sempre utilize, digamos assim. Uma fresa de desbaste. Se você for trabalhar em uma profundidade muito grande. Então, trabalha com a fresa para remover material. E depois, entra com a fresa de acabamento. Se você tem uma boa fresa de acabamento. E quer partir do início para o acabamento. Aí, cada um decide. Já que, geralmente, essas fresas são bem caras. Ok? Mas, é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha. Vamos só simular essa daqui. Mas, não vai mudar muita coisa. Aqui, já pode simular por cima. Vendo aqui. Aqui ainda está o mesmo que estava. Vamos reiniciar. Enfim, o resultado é o mesmo. Play de novo. E aqui a gente teria o que seria o braço da guitarra e tal. E aqui está trabalhando com varrimento. Você pode avaliar o que seria o melhor resultado. Varrimento ou contorno. Vamos ver como que sai no contorno. Está vendo? Eu vou rodar por cima para ver se muda alguma coisa. Daí, você já pode ter uma ideia. Será que vai melhorar e tal? Está vendo? Parece que já ficou mais bacaninha. Já ficou mais lisinho. Já não tem tanto aquelas. Mas, sempre que você simular por cima. E simula depois só ela sozinha. Porque, às vezes, a combinação de um com o outro está gerando um bom resultado. Agora, vai ser ela sozinha na opção de contorno. Está vendo? Aqui ficou uma... Não sei se deu erro na simulação. Mas, está vendo aqui? Está bem... Vamos fazer de novo. Às vezes, foi erro da geração. Mas, se isso acontecer, cara, pode ter certeza que alguma coisa não está muito bacana. Mas, eu acho que pode ser, de fato, que essa não seja a melhor opção. Vamos reiniciar e simular de novo. Eu, pelo que está dando na simulação aqui, eu creio que, na hora da máquina trabalhar, vai dar algumas... Digamos assim, um trabalho ineficiente. Porque, quando dá erro na simulação, assim, de fato, é um erro que está dando em função do formato. Porque, se eu mudar aqui, para varrimento... E der o play, está vendo? Ela está dando um bom resultado. Aparentemente, seria a melhor opção. E tem a questão. O varrimento, ele faz... No eixo x, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Que seria a melhor opção. Aqui, o estranho é que eu consigo observar linhas assim. E deveria ter umas linhas assim. Mas, não tem. Mas, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que, em breve, estarei postando mais vídeos. Falou? E aí, por favor. E aí, por favor. O que é isso?